MÚSICA MÚSICA Calvou Kelvin, perna à direita, atirou, pegou o goleiro do rebote, salvou! Autorizando, vem Alexiel, cruzamento, batida direta, espalma, Cauê! Chega o Fluminense, Miguel Vinícius, grande defesa do Cauê de mão trocada! MÚSICA Pênalti, autorizado, feia esquerda, bateu, defendeu, Cauê! MÚSICA Camisa 7, modifica o posicionamento, lá vem ele, pé direito na bola, bateu, Cauê! MÚSICA 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 Tchau 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 Tchau